Não para. Vai fazendo, faz o seu. 8, ainda tem 7. 9. Vai fazendo. Aí, daí o papai vai dar a surpresa. Eu vou fazer... Eu ia... Se eu fazesse 3,11, eu ia fazer... Ah, eu fiz o 3,11. 3,11. Tá, mas continua, continua, não para. Faz o seu, daí depois você vê o da Júlia. Primeiro você faz o seu. Vem aqui na linha de baixo, daí. 13. 14. 15. Se não der aí, vem na linha de baixo. 15. Vem na linha de baixo. 15. 16. Qual parte aqui, ó? 18. Olha, eu fiz errado aqui. Não, mas depois você faz. Faz o 19 e daí tá bom. 18. Deixa. Eu fiz o 20. Acabou? 19. Aí até o 20 está bom. 20.